Júnior Guixadá, bom dia. Mais uma nova contratação rubro-negra. Você que chega para ajudar o Vitória nessa caminhada rumo ao acesso em 2021. Tiago Maestroiane, da TV Bahia, lhe pergunta de que forma você pretende ajudar o Vitória na luta para subir? Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Vitória, que é mais um clube grande de tradição, de história no nosso Nordeste. Eu pretendo ajudar a equipe da maneira que eu sempre ajudei por onde passei, com as minhas jogadas rápidas, tentando criar bastante ali do meio para frente e tentando ajudar os companheiros a cada jogo a conquistar vitórias. Daniela Leone, do Jornal Correio, te pergunto o seguinte, você trabalhou com o técnico Bruno Pivetti na Bulgária, trabalhou também com o Marcelinho, e de que forma conhecer o trabalho de ambos pode te ajudar aqui no Vitória? Na verdade, o Bruno Pivetti, quando eu fui embora, ele chegou depois. Eu fui embora um pouco antes, não tive esse prazer de trabalhar com ele lá. Com o Marcelinho eu pude conviver durante seis anos e meio, quase sete anos. E também é um jogador, sem dúvida, um craque de bola. E a gente se conhece bem, já jogamos junto lá bastante vezes, e eu acho que isso também pode, se o professor optar, pode se repetir por aqui. E eu acho que também pode dar certo pela maneira que a gente se conhece. Catarina Matos, da Rádio Sociedade, Marcelo Gói, do Sate, Arena, Rubro Negra e Rádio Metrópole, pergunta, fisicamente você está apto ou requer mais alguns dias de preparação, caso o Bruno pretenda aproveitá-lo já nesse jogo contra a equipe do Oeste? Graças a Deus, fisicamente eu não tenho problema nem desde o ano passado. Então, já cheguei aqui, já apto para jogar mesmo, se tivesse sido na semana passada, quando eu me apresentei aqui no clube. E a gente tem coisas que eu, pelo menos, gosto de ver no jogo, que é para mim ter realmente uma noção do quão eu estou preparado ou não. Então, a partir do momento que eu começar a jogar, é que eu vou ver se eu estou realmente bem, ou se falta alguma outra coisa. Anderson Matos, da Itapuã FM, pergunta, por quais motivos você acha que não teve mais oportunidade no Ceará após se recuperar da lesão? Assim, esse assunto do Ceará, de lesão, acho que é coisa que eu prefiro não comentar agora, sabe? Porque acho que não vai acrescentar nada. Pretendo sim depois, com mais calma, com mais tranquilidade, poder esclarecer isso para todo mundo, o que aconteceu, poder mostrar a minha versão da história, que ninguém conhece. Mas isso é coisa que agora, no momento, prefiro não comentar. Glauber Guerra, do Bahia Notícias, te pergunta, agora no Vitória você acredita que chegou a hora de dar a volta por cima e atuar com regularidade? Assim, normalmente, eu costumo atuar com regularidade. No Ceará, depois que eu tive um problema, então que por vários outros motivos acabou que não aconteceu, mas qualquer jogador que se apresenta em qualquer clube, ele tem esse pensamento de ter uma regularidade, sim, e comigo não é diferente. Oswaldo Barreto, da Rádio Excélsio e Rezé na Rede. Fala um pouco sobre o seu período no futebol da Bulgara. Foram mais de 150 jogos, 51 gols que você marcou no período que você esteve por lá. Cara, a Bulgara foi, assim, um desafio muito grande para mim, né? Que eu aceitei, não por questões financeiras, exatamente por isso, mas por algo novo na minha carreira. E no Ludogoriz tive muitos momentos felizes, bons, né? Tive gols marcantes, inesquecíveis. E também tive muita dificuldade que me ensinaram muito, né? Não só na minha carreira, como na minha vida. E são, assim, anos que eu vou sempre levar no meu coração, o clube, como tudo que eu passei por lá. Jornalista Reinaldo Oliveira te pergunta Em relação à estrutura, qual foi a sua impressão ao chegar ao Esporte Clube Vitória? Eu confesso que eu fiquei bem impressionado com a estrutura do clube. Alguns dos colegas já tinham me passado, né? Que aqui tinha uma estrutura grandiosa, mas eu não esperava que realmente fosse da maneira que é. Cheguei até a comentar, né? Com a minha família, os irmãos e tal, sobre isso. Que tinha ficado muito surpreso com a estrutura que o clube tem. E, tipo assim, que às vezes você não entende, né? Como que um clube desse esporte, com a estrutura que tem, não está numa Série A. Você já se sente totalmente ambientado aqui no Vitória? Acho que sim. O grupo, normalmente quando você chega, né? Você tem... Isso vai muito do grupo, da maneira que ele recebe aqui. Eu fui muito bem recebido por todos, né? E isso ajuda muito nessa questão. Então, eu me sinto sim. É, 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 é.